Olá, amiguinhos! Alô? Olá, Stacy! Viu? Hoje é meu aniversário! Eu tô ligando pra te convidar! Ah, muito obrigada! Tchau! Ah, papai! Que foi, filha? Adivinha? Adivinha? Foi convidada pro aniversário da Diana! Me dê um vestido! Me dê um vestido! Claro! Espere um minuto! Olha que lindos esses! Ah, mas eu estava pensando em vestidos novos! Por favor! Ah, ok! O que acha desses? Não, eu não estou indo a um casamento! Tá bom! Aqui! Esses são perfeitos! Ah! Esse ou esse? Esse! Perfeito! E o presente? Preciso de algo! Se apresse! Ok, 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 ok! Papai, não esqueça de escolher o melhor! Sim, vou escolher! Deixa eu correr! Aqui, gostou? Sim! É uma casa! Tudo bem! Vamos lá pra não me atrasar! Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Tchau.